Como eu gastei menos de R$ 1.300 para poder fazer uma viagem de 3 dias, pagando passagem, frequentando lugares incríveis, ficando em um hotel de frente para a praia e ainda fazendo uma das viagens de trem mais famosas do Brasil, eu saí de Governador Valadares e fui para Vitória, Espírito Santo, para passar no final de semana e sim, gastei menos de R$ 1.300 e isso só foi possível graças a um planejamento financeiro. O meu planejamento começou 45 dias antes, que foi quando eu defini a data da viagem que seria para comemorar meu aniversário de casamento. Estipulei uma meta de gastos de R$ 1.000,00, podendo chegar no máximo a R$ 1.300. Com esse valor em mente, eu defini a cidade e região que eu queria ficar. Eu escolhi Vitória porque é uma cidade que eu sempre quis conhecer e por ser mais perto de Valadares, que fica aproximadamente 360 km de distância. Comecei a pesquisar e vi que os hotéis estavam muito caros. Foi então que eu recorrei a um trunfo na manga, as milhas aéreas. Alguns dias antes da minha viagem, houve uma promoção de transferência de milhas aéreas da Azul para a rede Alacor, uma rede hoteleira que é composta por Ibis, Mercos, Softel, entre outros hotéis. Consegui trocar 22 mil pontos por 4 mil pontos Alacor. E somados aos 2 mil pontos que eu já possuía, eu consegui um desconto no hotel Ibis de mais de R$ 650,00. E acabei pagando apenas R$ 90,93 para entrar na sexta e sair no domingo em um hotel de frente para a praia. Depois disso foi a hora de definir como eu iria chegar até lá. Eu estive pensando em ir de carro, mas eu queria fazer uma das viagens mais incríveis do Brasil, mais famosas, que é a viagem de trem, pelo trecho Vitória-Minas, que possui belíssimas paisagens. Então eu resolvi ir de ônibus e voltar de trem. Nisso eu comecei a economizar mais dinheiro. De R$ 191,91 por pessoa nas passagens de ônibus, eu paguei apenas R$ 72,79. Resultando em uma economia de quase R$ 240,00, onde eu paguei apenas R$ 145,58 no total para duas pessoas. Tudo porque eu comprei a passagem de ônibus com antecedência. A passagem de trem eu não consegui desconto, mas mesmo assim saiu por um bom preço, R$ 72,00 por pessoa. Ou seja, R$ 144,00 no total. No total eu tive quase R$ 1.000,00 de economia. E se você quer saber o restante dessa história e como eu fiz para ir em lugares incríveis, comenta aqui Eu Quero Parte 2 e segue aí para aproveitar essa história e aprender como economizar nas viagens.